A operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e a Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público de Goiás. Foram cumpridos 56 mandados de prisão preventiva e 38 de busca e apreensão contra membros de uma facção criminosa. Em Goiás, as prisões aconteceram em Goiânia, Aparecida de Goiânia e outras 19 cidades. Foram compartilhadas com o GAECO diversas planilhas que continham cadastros de centenas de membros que foram batizados e cadastrados nessa facção aqui no estado de Goiás. É importante ressaltar, parte desses investigados já estavam sob a custódia do estado presos em unidades prisionais aqui do nosso estado. A operação aconteceu de forma simultânea em três estados brasileiros. O principal objetivo é sufocar o poder financeiro dessas grandes facções e com isso evitar que elas continuem crescendo. A ideia então é a gente subir no nível de hierarquia dessas organizações criminosas e trabalhar com o sufocamento do capital que é grande, a movimentação financeira é muito grande. Essa seria uma das principais metas do Ministério Público e da Polícia Judiciária na parte de investigação. A operação teve apoio de dez promotores de justiça e servidores do Ministério Público, sete delegados, agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e também policiais penais. É um trabalho coletivo de quando em vez nós temos operações a nível nacional e essa foi uma operação bastante grande e com bons resultados.